Olá galera e bem-vindos ao canal É França e Gameplay e hoje no quadro quarta-feira índia eu trago esse jogo aqui que chama Wotten. Wotten foi lançado ontem, ontem? Ontem e hoje? Não me lembro. Foi lançado esses dias. É um jogo muito indie, muito indie, porque tem uns indies que eu trago que são indies, mas tem uns que é muito indie e esse aqui é muito indie. É um jogo de puzzle, é considerado puzzle. Então a gente avança aqui, tem que pegar as frutas. Opa, dá pra atacar. Toma! Pra cá. Ah tá, deixa eu subir. Se a gente fizer assim, opa, pega as frutas, pega tudo. É um jogo considerado então de puzzle 2D. Sniff, sniff. Não tem em inglês. É, só tem em inglês. Opa, tem um... Tem um morcego! Tem um morcego! Ele vai me ajudar, ele vai me ajudar, ótimo! Pesado, hein? Pesado! 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 Ó! Dá pra bater pra baixo, dá pra bater pra cima, dá pra bater pra direita ou pra esquerda. Pesado! 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 Parece checkpoint esse corvo aqui, hein? Pesado! 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 Estou vendo que vai cair. Moleque. Ah, tá. Pau. E aqui? Pau. Beleza. Vem para a direita. Pau. Ah, tá. Ah, tá. Não. Pau. Vem para a direita. Pula aqui. Não. Pau merda. Vem para cá. Pega as frutas. Não. Pega as frutas. Ai, ai. Desce. Desce, porra. Vem para cá. Aí, vem para cá. Não. E agora? Como que eu vou? Como que eu vou passar daqui? Como que eu vou passar daqui? Ah, pula aqui. Até aqui. Normal. Ah, tá. Nossa. Era só atirar para a direita. Obviamente. Tá, desce. Pau. Aqui, ó. Pau. Vem. Pau. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Ó, aqui. Oh, droga. Sobe. Sobe. Aí. Pau. Pega aqui. Um jogo bem simplão. Simplóio, né? Mas divertidinho. Divertidinho. E foi feito por uma equipe... Uma equipe de uma pessoa só. E aí? Oh, hang on a second. Ah, de novo, meu amigo. So, how is it doing? Ah, meu personagem fala. Uh, me, how I'm doing? Um, that's good. I guess. Um, 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 um. I guess so. I'm a little hungry now that you mention it. Speaking of which... You smell pretty good. Let me come here. It's just... You really smell like fruit. Haha. E aí? Ali, uh... A little guy like you needs a boost every now and then, right? And wouldn't you know it, there is another big old griff right behind ya. Great, it's a deal, then. Now, let me have that fruit you're carrying. Então, vou dar minhas frutas pra ele. Ama, troca. Eu dou as frutas e ele me deixa passar pela montanha aqui. Beleza, vai me deixar passar. Uh! Sobe. E ponto. Aí, eu passei. Now I'm feeling pretty good. Guess that fruit you gave me really did the trick. Just look at the two of us. We make a great team already. But hey, I bet a jet. Little guy, that treasure ain't gonna find itself. Let her. Ha ha ha. On prend du raid. Opa! Otra phase et otro checkpoint. Ok. On prend du raid. Pound. Ok. E aqui. Ok. Ué. Ué. Pau. E aqui. Ué. Pau. E aqui. Sobe. Aqui a gente tem... Vamos aqui, ó. Pau. Tá. Deixa cair. Vem pra cá. Pau. Boa. Eita. Pau. Pau. Isso. Aí aqui a gente pode quebrar. Isso. Vamos pra cá. Pra direita. Sobe. O que que temos aqui? Um limão. Tá. Pra direita. Aqui. Pau. 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 Pra cá. Cuidado com as espinhas. Vai me levar pra esquerda? Isso. Ótimo. Aqui. Abaixo. Não. Pra cá, então. Beleza. Agora. Pau. Beleza. Isso. Tem que usar a cabeça. Isso. O que que é isso? Olha. Ótimo. Então agora temos teletransportos. 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 Pau. 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 Pra cá. Qual que é o quê? Não. Não. Pau. 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 Ótimo. Chegamos. Não aponta. Que legal. Como que eu vou fazer? Ah, tá. Ah, você quebra. Pau. Iiii. Nossa. Tá. Beleza. Cuidado. Sabia. Eu sabia. Eu sabia. Não. Caiu. Como que eu desço ali? Como que eu quebro aquela parede que dá? Obviamente dá pra quebrar. Não. Ai, ai. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Ah. Pau. Aí. Boa. Finalmente. Pega aqui as abacaxis. Aí. Aí. Sobe. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Aqui a gente. Pau. Pega aqui tudo. Ok. Passamos. Passamos. Ótimo. Vem. Aí. Fácil. 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 Não vai deixar, hein. Isso. Peguei. Tá. Toma. Vai pra lá. Calma. Toma. 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 Boa. Vem pra cá. Aqui. Quebra. Temos um disquete. Toma. 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 Ô, droga. Vem pra cá. Não, Bela Não Bela, Bela, Bela Aqui Aqui Caramba, Bela Não dá Como que eu vou passar por aqui? E aí Como que eu vou pegar isso aqui? Deve ter um jeito, não é possível Aí Nossa, dá pra Orientar pra esquerda, pra cima Uau Desce Pau Cuidado Aí Aqui Aqui pra baixo Aqui pra baixo Não Vem Ai, boa Pau Tá Vem Pra cá Vem Pra cá Pra cá O que que é isso? Ah, tá vindo Tá vindo Vem Vem Isso, pô Eita Olha Nossa amiguinha Nossa amiguinha I know That smell É, joga aí fofinha, vai Joga aí Divertidinho Vem Mais uma missão E aí Depois a gente termina Why, the golden Gifre All And Ziz Ah, of course What else? You mean You really don't know Ha And here I figure We were after the same thing But hey Lemme ver E aí E We are on this island Sit The legendary Tree of Life Upon whose mighty branch Grows A golden fruit Of awesome power The old days Calling it The golden gift Of who earns his arm Whatever that means Apparently Eating these magic fruits Will make All your dreams Come true How cool Is that? Ha Stay speaking of fruit You got any for me Sniff me Mmm Smell like you do Well Lay it on me Little guy Woo Asabakashi Larange Whoa Was that a lemon there? Oh Kinda Intense Ha Alright Let's get to it Little guy No Vamo'la Passar par aqui Mermigui Mermigui Morsegay Me desho Deu retrolader There Nothing to it In fact I got Energy Touchpad Yeah I'm feeling great You really got me The good stuff Huh? Hey You wanna see Something to go? I found One of the good Swords Just ten new things I was talking about earlier, just singing in this whole rune above us. You wanna take a look? Catch her. I gotta fly. Yep, on up there. Easy. Come on, let's get down. Ele vai me ajudar a subir. Eu acho que ele não vai ter força suficiente pra me levar pra cima. Ou vai. Ou vai. Olha. Uma mulher! Nem acredito. We made it. Haha. Nice spotter. I just left like this. Like made me feel like an adventurer. Feel like it's like the past is still alive somehow. Like there is a piece in living. I don't know. Haha. But hey, that's enough. On me. Get going. Eyes on the prize. Catch you later, little guy. Bye. Uma mulher. Essa mulher. Hello. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que tem que ir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, oh droga, para cá, para cá, boa, aí ó, vai para lá, vai para lá, isso, isso, e aí, para cá, ótimo, que que é isso, vem aqui, pega mel, pega mel, aqui então, ah tá, para a direita, para cima, para a direita, vem, aqui ó, vem, 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 isso, pau, pega mel, para cima, para direita, ótimo, vem, ai, cuidado, ui, pau, aqui tem uma laranja, tá bom, para a direita, chegamos, no final, aqui ó, o melhor guy, vem pra mim, passei de mais uma fase, vem, 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 vem Um monte de fruta para você, e-mail também. Wow! What is that honeycomb? Yeah, my favorite. Well, all aboard. Bom, com isso galera, vou passar aqui de fase, e-mail. There's another, oh, run the earth above this spot, come on, let's do some sightseeing. Então ele vai me levar para outro lugar. Outra estada, o cavaleiro, o cavaleiro e o já. There, another happy ending. There is some kind of vibe to it. It's a little sever, kind of like, like being in a old shirt or something. I don't know, it's just a feeling, I guess. Haha! But hey, I'm taking off time and treasure, wait for no one. I catch a letter, little guy. Vamos lá, fala com o cavaleiro. What? What's going on here? Oh, it's you, sir. Forgive me, I didn't recognize you there. Glad as you are in the old guard. I thought that you might be traveling again. You see, I've just returned from a most urgent summons to Wolf Hall. Poor Friday was in such state when I arrived. Don't you know? Apparently, you two were engaged in some silly wager, as usual, when you suddenly sent right over in your seat. It seemed as though nothing could rose you, so deep was your slumber, our dear Queen nearly took it for death. Naturally, she sought my counsel. Well, I am rather the expert on such things. It is some plot, some poison she cried. It is war, then. I shall call my son to my side. Calmly, child, say I? Impossible so, it may seem. It appears that the Traveller's Dream has come again. Though I must admit, I wasn't totally sure of it. After all, it's been quite some time since one of us last walked the middle yard. The Traveller's Dream returns. A most unexpected development. May I forget myself. Many thanks for mending my vessel, sir. Have you any idea how a story you're on? I should very much like to know. Enough. After all, these things do require divine touch. And all in zero save you. Our new mover now walked the middle yard, perhaps stray from all this... Never fear, skill. I shall conduct a sorrow in quest. Oh, that remind me. There is something I've been looking for. Wouldn't have happened all floppy disk in your travels, just far. Hmm. I was writing a play, you say, ages ago. Well, an old man does need his hobby. I was pathways through a third draft. Don't you know when my ancient laptop finally kicked the bucket? And me without a bucket? How dreadful. Oh, you've got it. Please, sir. May I have it. So can... It's only fair that I should return the favor. Something for something. Huh? Let's see if I have anything of value here. Oh, would you be interested in this ocean of mine? Strange. I can't seem to remember what it's for. So I suppose it must be of some use. Hmm? These things usually are... ... 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 Adieu. There is much business in the Cove of Mar demand my attention. Godspeed, sir. I await you. Safe return. With any luck, you might actually make it off the island this time. Don't let your colors stray too far, no. Oh, and try not to get into too much mischief while you are down. Do behalf yourself, sir. Beleze. Beleza. Mais um... Mais uma estátua salva. E é isso, querido. Vamos... Vamos parar por aqui e... Provavelmente essa vai ser a única gameplay do jogo. Porque eu acho que... Não tem muita história aqui, né? É muito... É muito fácil, muito simples. Então na próxima quarta eu já trago outro jogo, beleza? Então obrigado por ter acompanhado minha gameplay. É isso, continue o vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal e... Até a próxima. E aí E aí DM. ë Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.